Vamos lá, Cano. Só o Cano, vamos pegar a vaquinha agora, né? Com platina. Esse time não estava final. Esse time do borboletão, não estou gostando, cara. Esse aqui é bem melhor um Cano, né? Mas... Dá pra trocar por um Sukiyo, né? Pronto, vamos ver o que acontece agora. Aí o combo vai ser o quê? O Lune, bufa o Sukiyo. Aí, ao contrário do Doku, eu posso dar o primeiro ataque, perder vida e depois dar mais um ataque. Só que eu precisaria do Doku Divino aqui, né? Pra desembolar direitinho. Ó, sai daqui, Ofeu. Ó, vamos aqui. Ok, perfeito. Vamos colocar o Sukiyozinho aqui. Aqui a gente já consegue finalizar alguém. Vamos tentar finalizar aqui o Ofeu. Ó, de novo. Pô, faltou mais ataques ali, hein? Eu acho que faltou mais ataques. Ah, deixa eu pensar. Aqui não precisa de ninguém mais. Então vamos... Já transformar aqui. É, pelo menos ele aplica queimadura. Ah, eu tô sem dano, né, velho? Ah, eu tô sem dano, né, velho? Ó, vamos neutralizar ele aqui, então. Ok, neutralizamos ali o dano. Ó, vamos ver se o Sukiyo consegue dar kill aqui. Acho que deu, hein? Ah, faltou um, velho. Que jogo lá, deu um? Podia ir tanto no Ofeu, mas não, ele não vai no Ofeu. Ah, mas foi até bem, foi até bem, foi até bem, hein? Gostei, gostei. Bom, agora finaliza. Tira, vira lenda aí, vira lenda. Agora foi na escotada, foi na escotada. Você tem quantas gemas, ó, Lucas? Depende de quantas gemas. Ó, o Michel chegando aí também, ó. Seja bem-vindo, Michel. Se a galera que tá chegando aí no YouTube, ó, não esqueça, deixa aquela moral com... Se inscrevendo aí, hein, pra gente atingir aquela meta de 1K, um dia a gente chega nesse nível de 1K aqui. Ah, bom lá, Cano, Ajax. E o Banu e o Artemis, muito bom. Hum, deixa eu pensar. 1 de energia, 2 de energia, dá pra usar mais 1 de energia. Dá pra usar Saori. Na rodada 2, eu não usaria o Nune, ou poderia não usar Saori, e daria pra dar o ataque já fritando do Sukiô. Então, vamos ver se isso vai dar certo agora. Ah, eu acho que não, né? O cara veio com o Saga Maligno, né, velho? Podia pelo menos ter buffado o nosso Sukiô, mas enfim, o Tanato está ali só pra... Só pra não sei o que. A gente vai tancar isso mesmo? Não, não se iluda, né, Neném? Me ajuda aí, se iluda não. Vamos ver o que ele vai tentar arrebentar aqui. Passou no chão, beleza. Pretendo gastar umas 200 gemas, porque eu só invoco se tiver muito sortudo. Aí eu aponto na constelação que está brigando e fico lá sempre e pego com medo de 200. Pô, essa mandiga aí eu tenho que aprender, hein? Eu não estou sabendo dessa mandiga não, hein? Inclusive aqui, ó, a mandiga agora eliminou essa errada antes que ele comece a tancar, ó. Só que aí... O inimigo causar... O inimigo causar... Vamos lá. Pô, faltou dano, hein? Esses dois foguinhos acho que não vai servir pra nada não, hein? Vamos ver. Ah, ó, o foguinho do Lune, cara. Ó, o foguinho do Lune. Ah, deixa eu pensar. Será que eu consigo eliminar ele numa chicotada? Eu acho que não, mas é o que a gente vai tentar agora. Pelo menos não tem muito o que fazer, não. Pois, é porque é Lune, né, galera? Então, vou deixar minhas energias aqui. Então, vamos dar só uma redução de dano aqui do outro. O meu cara vai jogar primeiro, né? Então, ataque básico e custo 3 e vamos ver o que vai acontecer. Aumenta aí o meu dano mesmo, ó. Vamos continuar aqui a reforçar o nosso shield. Também acho que é folclore, né? Mas... Eu só acredito vendo, hein? Eu só acredito vendo 5 banners diretos. Agora vamos eliminar aqui o Orfeu dele. Quer dizer, não é preliminar, não. Não é preliminar, não. Tem que... Isso, tem que fazer isso aqui, ó. Pronto. Pronto. O dano foi aquela coisa, né? Mas o combo é esse daí. Então, Lux, mas o que você consegue é o que todo mundo consegue. O drop rate é a mesma coisa. Não tem mandinga no jogo. É sempre a mesma coisa. GG, GG é o code. Não é só doco, não. Não é só doco, não. Aqui a gente potencializa demais o nosso dano. Quero ver aí, ó. Seu carinha... Ficar vivo agora. Toma aí, ó. Toma e aprende. Pronto. E ali eu tenho um bônus, né, do... Com ataque básico, né, do Lune, que o Sukiô não dá, né? Normalmente o Sukiô é bom pra ataque de custo 3. Mas é isso. Isso aí é o combinho do Lune, Shun e Sukiô. Fim, tchau. Fim, tchau. Fim, tchau. Legenda Adriana Zanotto